Eu trabalhei muito com pessoas que estão presas na pornografia e querem se libertar. Adoraria seu conselho aqui. Duas perguntas. Uma seria, por que os jovens deveriam parar com a pornografia? E qual o seu conselho para jovens que sentem que é inevitável, como se tivessem começado quando eram jovens, tentado todos os truques e dicas, mas não conseguem parar? Continuam prometendo a si mesmos que vão parar, mas voltam, como um cachorro que volta ao próprio vômito. Então, primeiro, por que eles deveriam pensar em parar com a pornografia? Bem, ninguém nunca abandona nada. Eles substituem por algo melhor. Vamos começar com o alcoolismo. Por que as pessoas bebem? Se você gosta de álcool, essa é uma pergunta estúpida. Eu realmente gostava de álcool. Era bem óbvio por que eu bebia. Por quê? Bem, isso fazia com que meus relacionamentos sociais parecessem mais próximos, me despertava, acalmava minha ansiedade e eliminava a parte da minha mente que estava preocupada com as consequências futuras. Era como uma cidade de impulsos. Você não precisa de uma explicação para isso. E algumas pessoas são particularmente suscetíveis a esse efeito do álcool. Eu tinha um amigo e colega chamado Frank Irving em McGill. E ele tinha um rancho de macacos em St. Kitts. Macacos verdes, se bem me lembro. Ele dava rum e coca para eles, 5% bebiam até o coma na primeira exposição. Era como o álcool, assim como o Barney Gumball nos Simpsons. Onde você esteve toda a minha vida? Então, como as pessoas param de beber? Bem, nenhum centro de tratamento realmente funciona, mas as pessoas param. A cura mais confiável para o alcoolismo é a transformação religiosa. E isso é conhecido até mesmo entre os psiquiatras seculares há uns 80 anos. O que acontece quando você decide fazer algo além de beber? Bem, você tem que se livrar de todos os seus amigos, porque todos os seus amigos são bêbados. Você provavelmente tem que se livrar de uma boa parte da sua família. Todos os seus hábitos sociais estão errados, cada um deles. Tudo o que você faz fora do trabalho está relacionado ao álcool. Essa é a sua vida. Tudo isso precisa ser substituído. Você precisa de um substituto. Eu diria aos jovens que estão ouvindo este podcast, por exemplo, que se quiserem parar de se envolver em um hábito autodestrutivo, impulsivo e juvenil, seja qual for, façam um plano. Temos um programa online em self-authoring.com, chamado Future Authoring, que ajuda você a criar uma visão. Então, você está envergonhado de si mesmo por algum motivo. É por isso que sua consciência está chamando você. Você está pegando o caminho mais fácil. Ok. Para o que você está sendo chamado? Por que você é atormentado por dúvidas sobre a adequação do seu comportamento? Bem, porque algo está chamando você, uma visão não realizada. No programa Future Authoring, as pessoas são convidadas a fazer um pacto. Daqui a cinco anos, você pode ser quem gostaria de ser e ter o que precisa dentro dos limites da razão, se você especificar isso. Se você pudesse ser quem gostaria de ser e ter o que acha que precisa, em princípio, como seria isso? Bem, isso começa a especificar metas. Dizemos, escreva por quinze minutos. Não seja muito autocrítico. Apenas pense. Fazemos perguntas como, quem você admira e por quê? O que você acha que precisa e por quê? O que você gostaria de ter se pudesse? Depois fazemos o reverso. Imagine-se daqui a cinco anos e você deixou seus maus hábitos tomarem conta. Como isso seria? Bem, deve ser assustador. Qual é o pequeno inferno para o qual seus caprichos estão apontando? Você é o cara de trinta e cinco anos, o esquisitão na festa de despedida de solteiro, ainda envolvido com pornografia, com a mente de um jovem de dezesseis anos, ficando meio pervertido, porque tudo o que você assiste está ficando um pouco mais brutal. Você é esse tipo de rato imundo. Esse é o seu destino. Você quer isso? Pense nisso. Pense exatamente em qual tipo de inferno você se envolveria. E você sabe muito bem onde seus maus hábitos provavelmente levarão você. Algumas pessoas acabam nas ruas. Algumas mulheres acabam como prostitutas, a vício, cafetões, cinismo brutal. Existem muitos infernos. Você tem o seu. Pode ter certeza disso. Onde sua tentação levaria você? Você quer pensar nisso e decidir se é para lá que você quer ir. E quando você for tentado, pode pensar, Ah, esse é um caminho para o inferno. Talvez não. Você precisa de ambos. É por isso que no reino arquetípico, a paisagem moral é ancorada com céu e inferno. Você precisa de algo para fugir do inferno. Essa motivação de evitação, toda aquela emoção negativa, é muito útil. A raiva faz parte disso também. Você quer ter isso atrás de você. Certo, você quer seu medo, quer Satanás atrás de você, empurrando você para a frente, não na sua frente bloqueando seu caminho. Mas precisa haver algo para correr em direção. Isso dá a você prazer de incentivo. E é exatamente o que as drogas fazem, o que a pornografia faz. Você experimenta uma liberação dopaminérgica em relação a um objetivo. E todas as drogas de vício produzem liberação dopaminérgica. Todos os maus hábitos. Você tem que substituir isso com o quê? Movimento em direção a um objetivo válido. Qual é o seu objetivo? Então perguntamos às pessoas no programa. O que você quer em um relacionamento? Se pudesse ter o que queria, como seria? Pense nisso. Visualize. Imagine. Deixe revelar-se a você. Como você gostaria de estruturar suas amizades? O que gostaria de fazer para colocar sua família em ordem? Como você direcionaria sua carreira? Como se educaria?